Uma trilha de nossas vidas Buscamos respostas Peças de um quebra-cabeça Chamado verdade Que traz paz aos nossos corações Que nos faz ver que a vida é muito mais Do que vagar por qualquer direção Nascer e renascer Entendendo o que viver Tem um propósito maior Do que nossos olhos podem ver Valorizando cada ser Se permitindo perceber Estamos aqui pra aprender E a cada dia ser melhor União, fraternidade Caridade, humildade A cada dia uma oportunidade Fazer a diferença ao seu redor Nascer e renascer Entendendo o que viver Tem um propósito maior Do que nossos olhos podem ver União, fraternidade União, fraternidade Caridade, humildade Caridade, humildade Caridade, humildade Tancada de uma oportunidade De fazer a diferença ao seu redor Caridade, humildade Caridade, humildade Caridade, humildade Caridade, humildade Caridade, humildade